Senhor Presidente dos Trabalhos desta sessão, o deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários e prensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Esse projeto, quer dizer, não é projeto, isso daqui é uma lei que existe e o que está vindo agora é exatamente no sentido de produzir modificações. Altera a lei 1356 de 1988, que dispõe sobre o licenciamento ambiental no Estado e a lei 5067 barra 2007, que estabelece o zoneamento ecológico-econômico. A primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui é o seguinte, esse projeto, ele teve a assessoria exatamente da instituição geoteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. É um instituto que tem o tempo todo trabalhado em cima dessa questão ambiental no Estado do Rio de Janeiro, feito um trabalho trabalho de uma preciosidade exatamente para dar como sustentação a elaboração da lei, dessas duas leis que foram aprovadas. Esse instituto era coordenado, eu não sei se é ainda, pela professora Maria Luíza Coelho Neto, e uma pessoa assim de uma competência reconhecida e sua especialidade acadêmica elogiada por todos. De maneira que é um projeto muito bem fundamentado. A lei, é uma lei, projeto que depois transformou em lei, muito bem fundamentado. E, é claro, que o que está sendo proposto agora distorce muito exatamente o que está proposto na lei. O projeto começa, primeiro, o projeto reduz o escopo de obrigatoriedade de licenciamento ambiental para projetos de desenvolvimento urbano até 50 hectares e agropecuários. No caso destes últimos, os limites mínimos para a obrigatoriedade passam de 200 para 1.000 hectares. Na lei original, o projeto abaixo dos limites mínimos que fossem confrontantes ou se situar dentro de quaisquer unidade de conservação ou área de especial interesse ambiental seriam obrigados a se submeter ao processo de licenciamento. Pela nova redação, apenas os confrontantes com unidades de conservação de proteção integral seriam submetidos ao procedimento. Dois, o projeto aponta claramente uma meta de aumento da área de monoculturas de árvores dos atuais 20 mil hectares para 200 mil hectares, preferencialmente nos distritos florestais a serem criados por decreto. Entretanto, estudo da Fijano 2009 apontava que até 370 mil hectares poderiam ser ocupados por tais monoculturas. 3. Os principais argumentos defensores desses projetos de monocultura se sustentam sobre inverídicos ou deturpados argumentos. Primeiro, a monocultura ela só vai se expandir sobre áreas já degradadas. A região da Bacia da Ilha Grande é o grande exemplo da falácia desse argumento. trata-se da região mais conservadora do Estado e pela zona especial de 2007 era vedada a entrada de monoculturas de árvores ali. O PL 4473 barra 2018 passa a autorizar pequenos empreendimentos de até 50 hectares mas ignora o fato de que vários pequenos empreendimentos causam tanto mais impacto ambiental que médios e grandes empreendimentos. O projeto pode acabar estimulando ainda mais a retirada de mata nativa para abrir novas áreas de monocultura de árvores. Outro ponto a monocultura vai ajudar a dinamizar áreas de agricultura pecuária abandonadas ou estagnadas na serra no norte e noroeste do Estado. Esse é o argumento típico da irresponsabilidade do Estado junto aos produtores rurais do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que o principal gargalo para o desenvolvimento de regiões como a serrana e a noroeste é a completa carência de infraestrutura com estradas vicinais mal conservadas e pedágios escorxantes nas principais rodovias. o que aumenta muito o valor do frete dificulta o escoamento da produção. Arguir que tais regiões não produzem é típico de quem desvaloriza ou desconhece as inúmeras propriedades que trazem frutas hortaliças e grangeiros para serraza todos os dias. Outro ponto a monocultura vai aumentar a rentabilidade dos proprietários rurais. Esse é um argumento tão antigo quanto falacioso. É farta da documentação que mostra os enormes prejuízos causados pela indústria de celulose e seus contratos de fomento junto a proprietários de Minas Gerais e do Espírito Santo. Há décadas tais contratos significam um verdadeiro aprisionamento dos proprietários uma vez que as grandes indústrias fornecem os defensivos agrotóxicos assistência técnica e até instrumental para os proprietários. Mas eles ficam cativos destas indústrias como um único comprador determinando preços que a médio e longo prazo se revelam prejudiciais aos produtores. Esse modelo está mais do que falido e não podemos impor a Sarapuca aos novos produtores rurais. Outro ponto que já era considerado a ZEE de 2007 que já era considerado demasiadamente permissivo pelo menos teve embasamento em um diagnóstico técnico elaborado pelo laboratório GeoEco do departamento de geografia da UFRJ. Não é razoável que todos esses parêmpicos sejam alterados sem que algum estudo equivalente em escopo tamanho e metodologia seja apresentado pelo governo. É preciso saber quem chancela técnica e cientificamente esse projeto e seus principais impactos sociais, econômicos e ambientais. Isso daqui é apenas uma justificativa que nós estamos apresentando porque era razão de nós sermos contrários exatamente a esse projeto que está em discussão. E mais, nós gostaríamos de deixar muito claro que esse projeto ele é constituído de 20 artigos. 17 deles estão sendo exatamente modificados. Modificados sem uma justificativa sequer porque teria que vir para cada modificação de um determinado artigo teria que vir uma justificativa exatamente para que nos desse as condições de ter uma avaliação mais aprimorada dessa desse projeto. De maneira que esperamos conforme foi apresentado pelo deputado Luiz Paulo que realmente seja realizado uma audiência pública especificamente para tratar deste assunto e logo depois a gente se debruçar em cima já estamos fazendo uma análise acurada do substitutivo existente e aí nós vamos inclusive ter uma posição mais em cima de dados mais reais mais concretos mas por enquanto esse projeto realmente não merece de forma alguma o nosso voto favorável é um voto contrário mas de qualquer maneira vamos esperar o processo de tramitação dele aqui na casa a realização da audiência pública nossa apreciação final exatamente do substitutivo e aí a gente ter uma posição realmente final a respeito desta matéria muito obrigado senhor presidente senhor presidente Obrigado.